O pré-candidato à reeleição ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, lançou nesta quarta-feira uma plataforma para um eventual segundo mandato. Confira os detalhes na reportagem de Nani Cox. O governador de São Paulo e pré-candidato do PSDB à reeleição, Rodrigo Garcia, negou que tenha brigas entre União Brasil e MDB pela composição de chapa. Uma vaga para siglas já está garantida, mas ainda não foi definido qual cargo será de cada uma. Os principais nomes colocados até o momento são o do ex-secretário da Fazenda, Henrique Meireles, do União Brasil, e o ex-secretário de Saúde, Edson Aparecido, do MDB. O prazo final para o registro de candidaturas é em 5 de agosto, mas a expectativa é que a chapa seja anunciada durante a convenção do PSDB em 30 de julho. Rodrigo Garcia negou que tenham brigas entre os partidos, mas reconheceu divergências. A União Brasil é um partido não só grande, mas importante e forte no estado de São Paulo, assim como o MDB não é só um partido grande e forte, mas também importante no estado de São Paulo. Não é por indecisão, mas sim por colher o maior número de informações da realidade para na hora de chegar à decisão definitiva, você representar aquilo que você quer para o futuro de São Paulo. Mas eu tenho convicção, não haverá briga, existem hoje divergências, aspirações normais do processo político e nós vamos chegar a bom termo até o dia 5 de agosto. A declaração foi dada durante o lançamento das linhas gerais do plano de governo. De acordo com a coordenação, o plano será focado em emprego e educação. O projeto coloca como principais desafios a conectividade e inclusão digital, o combate à pobreza e o enfrentamento a mudanças climáticas. A coordenadora da campanha, Zena Latif, explicou que o projeto é estruturado em três eixos, social, produtivo e meio ambiente. A missão aqui é explorar e ampliar essas vocações do estado, dando escalas e iniciativas de maior impacto por meio de parcerias com o setor privado. E aqui eu estou falando de aumentar, ter esse avanço tecnológico no setor de serviços, que é algo que tem cada vez mais crescido a importância do estado de São Paulo. Indústria avançada, formação de capital humano. Desde que assumiu o governo, Rodrigo Garcia vem aumentando o tom no setor de segurança. Questionado sobre o tema, o pré-candidato disse que vai detalhar mais adiante e não negou discutir aumento de servidores. Nós não vamos fragmentar as nossas propostas, nós temos valores e eixos que nos norteiam em relação ao que nós queremos para São Paulo. E dentro desses valores, desses eixos, as políticas públicas que a gente conhece, a segurança, ela é um fator não só importante para quem vive aqui, ela não é só um fator importante de qualidade de vida, mas a segurança pública é um fator determinante de desenvolvimento econômico. Apoio o servidor público, sou favorável à meritocracia no serviço público. O servidor público é o braço preponderante, essencial de qualquer qualidade de serviço público. Então, portanto, nós teremos toda uma política de valorização. Rodrigo Garcia pretende lançar um esboço do plano em 5 de agosto, mesma data em que termina o prazo para registro das candidaturas. Dez dias depois, o governador deve apresentar o plano de governo completo. Ok, girando os nossos comentaristas, Diogo Schelp, Rodrigo Garcia teria mais chances nessa corrida eleitoral por estar com as mãos na máquina? Gostou do lançamento da possível plataforma com participação popular? Ah, Rodrigo Garcia sempre se demonstrando preocupado com segurança. Pois é, Adriana, é claro que o Rodrigo Garcia tem um grande desafio pela frente. Apesar dele ter aí a máquina do Estado nas mãos, e essa é uma vantagem, evidentemente, para qualquer candidato, ele enfrenta uma disputa difícil. Segundo as pesquisas, Fernando Haddad está em primeiro lugar e, tecnicamente, empatados, Tarcísio de Freitas, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, e Rodrigo Garcia. Quer dizer, o Rodrigo Garcia tem o desafio aí de chegar ao segundo turno. E aí, no segundo turno, a conversa é outra. Fernando Haddad tem uma rejeição grande e qualquer um desses outros dois candidatos que consigam chegar no segundo turno terá aí alguma chance de enfrentar o candidato do PT. Agora, eu acho sempre positivo quando um candidato reúne a imprensa e expõe as suas ideias, expõe as suas propostas. Isso é o que se espera de todos o quanto antes, para que a discussão em cima dessas propostas possam também acontecer mais cedo. E como a gente viu na reportagem, o Rodrigo Garcia está bem assessorado tecnicamente. Vamos ver como que ele vai conseguir levar isso adiante na campanha. Roberto Mota, você aí do Rio, como olha essa eleição aqui em São Paulo? Claro que quando a campanha começar, os números podem mudar também? Provavelmente, provavelmente, Thiago. Muita gente está preconizando o fim do domínio do PSDB sobre São Paulo, né? Com a candidatura do Tarcísio, que tem se mostrado... Tem mostrado um desempenho surpreendente. O Tarcísio traz para essa disputa um currículo muito forte, uma articulação, né? Uma capacidade de articular as mensagens de comunicação muito poderosa. Eu achei curioso, aqui a benção a três pontos do programa do Rodrigo Garcia, inclusão digital, combate à pobreza e mudanças climáticas. E aí ele só falou sobre criminalidade quando foi provocado. Mas eu acho que se você parar 100 pessoas na rua em São Paulo e perguntar para elas o que é mais importante, né? O combate ao crime ou combate a mudanças climáticas, o resultado provavelmente vai ser 100 a 0 a favor do combate ao crime. Ele falou que vai aumentar o número de servidores, ou está pensando em aumentar o número de servidores da segurança pública. Esse não é o problema de São Paulo. São Paulo tem o maior efetivo de polícia militar do país, são mais de 100 mil homens. É um efetivo maior do que muitos exércitos. Os problemas da polícia de São Paulo são, em certa medida, os mesmos da polícia do Brasil inteiro. É uma legislação que impede a polícia de trabalhar e favorece cada vez mais os bandidos. Vamos lembrar que São Paulo introduziu recentemente as câmeras usadas por policiais, que tudo indica vão ser usadas apenas para produzir provas contra os policiais. Então tem uma guerra à polícia acontecendo no Brasil, uma insegurança muito grande que os policiais têm hoje de trabalhar. A gente viu o episódio nos Estados Unidos em que houve uma indignação porque a polícia americana demorou a entrar na escola, onde aconteceu aquele massacre. Essa é a polícia que está sendo produzida hoje, uma polícia que tem medo de atuar, que qualquer coisa que ela faça no dia seguinte ela é acusada. E, por último, vale a pena mencionar em São Paulo o monopólio do narcotráfico, do PCC, que domina a segurança pública de São Paulo. Essa imagem é muito representativa porque se nessa situação tivesse chegado a CORE, aqui do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, ou o BOP, em cinco minutos essa situação estava resolvida. E aí a gente vê a polícia passando álcool gel na mão, discutindo se deve entrar ou não, enquanto o bandido lá matava cidadãos inocentes. Mas a sociedade tem que prestar atenção a isso, porque essa é a polícia que está sendo produzida, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Esse deve ser o foco do Rodrigo Garcia na mudança climática.